Fala galera aqui, quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o Grisada hoje lançou os desafios da semana 9 do passe de batalha, beleza? Lembrando, se você já pegou o ômega e já tá na categoria 100, faça os desafios para ganhar experiência e assim o parcial nível no jogo, que é muito importante também. Então aqui dá algumas dicas simples de como resolver esses desafios. O primeiro deles é para você causar dano com armas explosivas a oponentes, 500 de dano. Pode ser lança-granadas, bazuca, C4, granada grudante e a granada padrão mesmo, ok? O segundo desafio é para você vasculhar baús no Lamassal Nebuloso, 7 baús. Estarei mostrando na tela a vocês os locais de baús aí no Lamassal. É um local bem grande, mas que tem vários baús, ok? Dá para conseguir até uma partida aí, se tomar que não seja uma loucura que nem foi bobinas, mas acho que não, né? Aquele hype de bobinas já passou. O terceiro desafio é para você usar um carrinho de cobras, apenas um carrinho. Então você pode montar no carrinho ou dirigir o carrinho, bem simples, ok? Espero que eles não removam o carrinho aí no jogo por causa de bugs, senão essa missão fica incompleta. O quarto desafio e o último para você ganhar 5 estrelinhas de categoria é para você visitar o centro de diferentes locais nomeados na mesma partida. 4 diferentes locais aí numa mesma partida. Ou seja, você vai em algum local do mapa que tenha nome, como por exemplo, Torres Tortas, Bosco Gorduroso, Parque Agradável. E bem no centro desses locais tem meio que um negocinho para você pegar, né? Você tem que pegar 4 desses negocinhos aí na mesma partida. É uma missão não é tão difícil assim, mas é um pouco complicadinha, né? Depende de você ficar vivo aí um certo tempo na mesma partida. Eu recomendo a você cair lá no cruzamento da Sucata, mano. Isso porque é um local bem isolado, onde pouca gente cai. Logo embaixo tem colinas assombradas. Depois você passa para o Parque Agradável. E depois você já vai diretamente para o centro do mapa. E já pega em outro local ali, né? Como por exemplo, Torres Tortas. E já completa a missão sem muita dificuldade assim, né? Bom, agora vindo aqui para os desafios que você ganha uma categoria gratuita aí no passo de batalha. O primeiro deles é para você seguir o mapa do tesouro encontrado em colinas assombradas. A recompensa desse mapa fica exatamente na parte de trás do cruzamento da Sucata. Logo ao lado ali da quadra de basquete tem uma pilha de caos. Então a recompensa fica ali em cima. É só que ali já pegar a recompensa e já era. O segundo desafio que você ganha 10 estrelinhas de categoria é para você eliminar oponentes com espingardas, com shotguns, beleza? 4 oponentes. Não precisa ser na mesma partida. E lembrando que agora, manos, não é como antigamente, onde você podia nocautear com uma arma e eliminar com outra. Agora você tem que nocautear com uma espingarda. Acho que é assim, né? Então não conta mais como antigamente. Mas a espingarda todo mundo usa, creio que é de boas, beleza? E o último desafio da semana 9 é para você eliminar oponentes em terras anárquicas. 3 oponentes lá na fazendinha bem de buenas, mano. Não tem nenhum problema em fazer essa missão também. Então é isso, manos. Lembrando novamente, se você já pegou aí a categoria 100, já tá com ômega, é muito importante fazer os desafios para ganhar XP e assim conseguir o nível que você quer aí no final da temporada, beleza? Que ela está acabando, então é importante fazer os desafios. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e também mandar para aquele seu amigo que adora fazer as missões dos passes de batalha, beleza? Então é isso, galera. Valeu, falou, aquele abraço. E eu fui! Tchau, tchau, tchau.